Rei do Pitaco, Fantasy Turbo 2024, como ganhar dinheiro? Mais dica do Fantasy Turbo aqui, pessoal. Aqui eu vou colocar uma múltipla com 3 aqui, tudo bem? Nesse jogo aqui, Portugal-Escócia aqui. Aqui vai ficar, pra sair aqui, galera, 1.5 gols no jogo aqui, tá? 1.5 para 1.20 aqui, tudo bem? Mais um jogador aqui nesse Pitaco aqui. Nesse mesmo jogo aqui, galera, eu vou colocar o CR7 aqui para chutar 2.5 finalizações totais. 2.5 para 1.28, tá? Tem uma média muito boa aqui, galera, para 2.5, tá? Olha aqui, tudo bem? E aí, pra fechar esse Pitaco aqui, nessa segunda-feira aqui, pegamos mais uma entrada, tudo bem? Seja VIP para receber pelo menos 3 entradas, tá? E aí, pra fechar aqui, galera, eu vou colocar nesse outro jogo aqui, a Espanha encara a Sérvia aqui, tá? Aqui eu vou colocar uma vitória seca da Espanha aqui, tá? Vitória seca aqui para 1.38, tudo bem? Aí, esse Pitaco vai fechar com a odds de 2.11, tá? Aqui eu vou fazer uma entrada aqui com 15 aqui, 15 para 31.65. É isso aí. Espero ter ajudado vocês, se inscreva no canal, dê seu joinha, vamos que vamos!